sobre nós, mas entrando nesse aspecto de Felipe Anderson que eu até ia entrar, Douglas ele fez um vídeo se apresentando aí, falando que está muito feliz, não vê a hora de treinar com os jogadores do Palmeiras será que ele sabe que ele vai ter que ser alpinista nesse time aí? E você acha que ele vai chegar com status de titular, Douglas? Pelo fato do Ender que ter saído talvez o Abel Ferreira arrumar uma vaga para que ele possa ser titular? Ou você acha que o Felipe Anderson vai ser mais um doce que vai ter que amargar o banco de reserva, mesmo sabendo que ele estava trabalhando em alto rendimento lá na Europa e jogando muito bem lá, por sinal, foi ovacionado na sua despedida será que ele vai ter que vir por Palmeiras e ter que amargar o banco de reserva, escalar essa montanha para poder ser titular? Então Zé, como Abel Ferreira é um treinador europeu, ele não é brasileiro porque o brasileiro já iria colocar o Felipe Anderson até no período de férias o cara ia estar lá pulando dentro de uma praia lá e tal, dentro do rio, o brasileiro ia estar puxando ele pelo braço, vem que eu preciso de você já foi de imediato, o europeu ele é diferente ele tem uma visão diferente, né então assim, eu não sei o Abel Ferreira a gente deve esperar de tudo eu não vejo o Felipe Anderson na cabeça do Abel, tá chegando, pegando a camisa e jogando, qualidade pra isso ele tem, tá, só pra deixar bem claro pra mim ele é um típico jogador que o Palmeiras contrata pra chegar a camisa e pegar e jogar isso pra mim, pro Abel Ferreira é assim? ele pensa igual a mim? ele pensa igual a você? não sei, o Abel Ferreira ele me deixa no ponto de dúvidas e outra coisa, com essas preferências com esses privilégios a Rafael Veiga que atua no mesmo setor aonde o Felipe Anderson joga apesar do Felipe Anderson ser versátil conseguir jogar ali pelo lado esquerdo também pelo lado direito pode ser que o Abel Ferreira coloque ele pra jogar aberto pelo lado direito só pra permanecer com o Rafael Veiga no meio campo então tem tudo isso também, né mas eu prefiro aguardar, viu, Zé? e outra coisa, também tem paciência com ele ele tá curtindo férias agora então ele vai voltar sem ritmo de jogo se ele chega agora, ele joga que estaria com ritmo mas ele não ia ter uma sequência de jogos agora porque senão esse cara estoura 150 jogos vários jogos ele tem em sequência pela Laje então tem que ter um descanso pra ele também é merecido, mas esse descanso vai fazer com que ele volte sem ritmo de jogo e temos que ter paciência com ele a mesma paciência que temos que ter com o Dudu Dudu não vai voltar matando a pau, performando calma, vai ser aos poucos uma situação gradativa eu concordo com você, Douglas eu acho que toda paciência até mesmo pro Felipe Anderson pra ele não pular etapas né é é válida não a mesma paciência que nós estamos tendo ou até mesmo já passou dos limites essa situação do 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 Romulo não entrar e não deixar o jogador performar dentro de campo não dar minutagem pro jogador dentro de campo né Douglas eu não sei qual é a do Abel Ferreira com o Romulo é a gente não tá todos os dias nos treinamentos do Palmeiras não sabemos o que tá acontecendo uns falam que ele não tá fisicamente bem acho muito estranho ele não tá fisicamente bem o jogador que tava jogando em alto rendimento no clube que ele tudo bem que são são filosofias diferentes mas não é possível cara não é possível que demora tanto tempo pro jogador entrar e começar a jogar qual é a desculpa você acha Douglas pra não dar um pouco mais de minutagem pro Romulo lembrando que a oportunidade que ele teve no penúltimo jogo que ele entrou ele jogou bem e foram poucos minutos a mesma oportunidade agora já tão criticando que ele não jogou bem óbvio era um jogo que era totalmente diferente um cenário totalmente diferente onde ele teve apenas 15 minutos pra jogar dentro de campo que pra mim cara é uma covardia cobrar o Romulo ele entrou de ponta então entrou fora ele entrou de ponta fora de posição tem que cobrar não tem que cobrar do cara eu já falei a gente tem que ser honesto ah porque é o Abel e daí que é o Abel o Abel erra também aliás daqui a pouco o Zé vai colocar aí a tréplica aí do Edom né mas assim o Romulo é ele entrou de ponta o Romulo é ponta o Romulo que enviou ele jogar no Vrizotino ele é um meio campista que cai-se mais pelo lado esquerdo mas isso não significa que ele é ponta entendeu então ele teve 15 minutos pra jogar fora de posição 15 minutos do jogo pegar 220 o jogador vai produzir o que entendeu então não vai produzir nada eu acho que você tem que que dar mais minutagem pra ele deixa ele jogar um tempo inteiro aí com o Abel ele não mexe no intervalo tira o Venga lá no intervalo põe o Romulo que na verdade na hierarquia não era nem o Romulo era o Luiz Guilherme Luiz Guilherme está à frente do Romulo era pro Luiz Guilherme ter uma sequência de meio campo e o Romulo seu reserva do Luiz Guilherme posteriormente mas o Abel não fez nenhum e nem outro pra privilegiar o Venga então ele prejudica dois jogadores em detrimento de um então assim é esse tipo de coisa que eu não consigo entender aí o cara aí tá fora de posição o torcedor não consegue perceber isso daí o Luiz Guilherme quando ele entra pra fazer corredor ele não é tão bom quanto ele é no meio campo as vezes que ele jogou no meio campo ele foi muito bem foi aquele jogo com o São Lourenço lá na Argentina e o jogo do Del Valle que nós viramos o jogo na altitude graças a uma jogada dele de meio campo a jogada do São Lourenço inclusive o gol de falta do Piqueires quem sofre é ele jogando no meio campo ele entra ele amarela metade do time do São Lourenço então a gente tem que ter também coerência né cara da mesma forma que a galera aí que tem um pouco de dificuldade de entender críticas com o Abel Ferreira vocês também tem que ser justos com os jogadores quando o Abel coloca ele pra jogar fora de posição e não simplesmente falar tá vendo vocês pediram tanto o jogador o Abel colocou e não rendeu e aí agora que vocês vão falar vocês viram que ele jogou fora de posição não viu então tem um pouco de coerência também né exatamente esse estilo europeu do Abel Ferreira é legal pra caramba entendo e eu acho que é válido agora em algumas convicções que alguns jogadores talvez seja isso e a gente matou a charada porque o Rômulo não entra porque ele não consegue desempenhar outros papéis a não ser aquele que ele desempenhava lá no Novo Horizontino talvez ele seja um jogador mais engessado ele não tem essa versatilidade isso que tá fazendo com que o Rômulo não entre antes pode ser que seja isso que ele tem que ele tem que ele tem